O vereador Manuel Luzila falou sobre a questão da iluminação pública no uso da tribuna livre. Tem uma pendência em relação à questão do contrato com a CPFL e também do ponto de vista do judiciário que preocupa o vereador? É, perfeitamente. Na verdade o que preocupa é que nós não estamos preparados para assumir a qualquer tempo, dependendo de uma decisão judiciária, os trabalhos que hoje a CPFL realiza. Então é essa a preocupação que nós temos. Então é importante que nós tenhamos já projetos dentro do executivo, dentro da prefeitura, que a qualquer momento assumam as atividades que hoje são de incumbência da CPFL. É uma pendência que vem já desde o governo passado, portanto precisa ter uma posição do ponto de vista da gestão da iluminação pública sobre manutenção? Exatamente. Não só da manutenção, mas da iluminação como um todo. Então hoje nós temos a possibilidade de uma parceria público-privada e talvez seja esse o momento de retomar com intensidade o assunto para que a gente possa ter a manutenção e toda a iluminação de Bauru garantida com essa parceria público-privada. Muito obrigado, vereador Manuel Luzila, que falou para a rádio e a TV Câmara Bauru. E aí